Vamos continuar então nossa aula aqui, vamos projetar nosso slide, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que nós temos aqui então? Nós temos dois tipos de seleção, nós temos a seleção baseada em cargos e a seleção baseada em competências. O que é a seleção baseada em cargos? A empresa descobre, faz o planejamento e encontra cargos à disposição. Por exemplo, professor. Nós descobrimos que precisa de professor. Acontece que determinados cargos ou funções que são desenvolvidas, eles são tão específicos que as empresas ao invés de pedir pelo cargo, ela pede por competência. Vamos pensar assim, vendedor. Então o que ela coloca? A Coca-Cola está recrutando vendedores para sua equipe. Ponto final. O que ela está atrás? Ela está atrás de gente para o cargo. Ela está fazendo uma seleção baseada em cargos. Agora, quando ela fala, procura-se profissional, proativo, que tem grande noção do mercado, que queira desenvolver pessoalmente, que conheça o mercado de refrigerantes, que conheça como funcionam restaurantes e bares no mercado de refrigerantes, ela está pedindo por competência. Tá? Agora vamos ver os dois bonitinhos para vocês entenderem. Então vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Não quero canetar. Obrigado. A seleção baseada em cargo. O objetivo primário é preencher cargos vazios. Ponto final. Acabou. Já era só isso. Já baseado em competência é agregar competências individuais. Então vocês estão vendo? Enquanto um está preocupado só com o cargo em si, o outro não. O outro está querendo agregar competência na empresa. Está querendo agregar funções, funcionalidades dentro da empresa. Beleza? O objetivo final, baseado em cargo, é manter o nível adequado da força de trabalho. Isso é, os cargos completos. Enquanto isso, a baseada em competência, ela pensa em aumentar o capital humano da organização. Principalmente o capital intelectual da organização. Então não é simplesmente, ah, nós queremos contratar um professor de logística. Não é simplesmente isso. É um passo a mais. É, nós queremos contratar um profissional com excelente domínio de logística, que queira crescer, que traga sua experiência, que tenha experiência de mercado, que já tenha lecionado em outros lugares. Entendeu? A gente não está preocupado com, ah, a gente quer ele. Não, nós ampliamos. Tá bom? Por quê? Porque nós estamos querendo aumentar o capital intelectual da organização. Deixar uma organização mais inteligente, mais rápida, mais dinâmica. A ideia é essa. Com relação à eficiência, baseado em cargo, rapidinho arruma. Rapidinho arruma, gente. Por quê? Porque você não vai pedir qualificação. Qualificação mesmo, pesadona, vem na competência. No cargo, não. Já a seleção baseada em competência, a eficiência dela é agregar competências necessárias à organização. Vou dar um exemplo. Pensa no seguinte, para vocês entenderem o que é essa eficiência. Vocês vão participar de um processo seletivo que está chamando alunos que estudam no técnico de administração. Quantos vocês acham que vão se inscrever? Todos vocês podem se inscrever. Então, rapidinho, arruma as pessoas, tudo para fazer a seleção, faz seleção e pronto. Agora, se eu falar que não, nós queremos alunos do técnico de administração que tenham 80% em competências e talentos humanos, que tenham 80% em pensamento administrativo, que tenham ficado no mínimo, na média, em todas as avaliações de raciocínio lógico, o que vai acontecer agora? Ainda pode ser qualquer um de vocês? Pode. Mas você não vai simplesmente no impulso falar, eu vou. Você vai parar e vai pensar. Eu preencho os requisitos? Eu tenho esses requisitos? Aí vocês vão me falar, mas tá, professor, mas por que isso? Pelo seguinte, muitas vezes eu quero profissional determinado, profissional X, eu quero ele. Só que, só em ele, núcleo, puro, não me serve. Eu preciso ter um profissional que tenha um algo a mais que tá faltando no que eu tenho na minha empresa. Imaginar assim, vocês não viram ainda, vocês vão ver o ano que vem, mas já pra ter uma ideia. Contabilidade. O contabilista, ele pode ser ótimo em contabilidade, ele pode ser ótimo em folha de pagamento, ele pode ser ótimo em contratação de pessoal, e pode não conhecer nada de legislação fiscal. Então, a empresa tem um contador que não conhece legislação fiscal. O que que ela faz? Ela precisa, ela resolve contatar um novo contador. Ela vai contatar simplesmente um contador? Claro que não. Ela vai contatar um profissional que tenha, no mínimo, um curso de legislação fiscal e tributária. Por quê? Porque é isso que ela tá precisando. Pode até ser contador. Ótimo. Tem importância. Ela pode até colocar que ela quer um contador, mas ela não quer simplesmente um contador, porque vai que vem outro que não conhece nada também. Adiantou a seleção? Adiantou? Selecionar? Não. Então, tá bom pensar na competência. Baseado em cargos e eficácia? Os cargos preenchidos, forças de trabalho pleno e completa. Pronto. Acabou. Olha que legal. Sentir de eficácia? Tá tudo bonitinho. E aqui, novas competências aplicáveis no negócio e força de trabalho competente. Então, eu não quero só contratar. Eu quero um plus. Eu quero um up. Eu quero contratar o profissional. Eu quero contratar o cara para aquela vaga. Não qualquer um para aquela vaga. O indicador é o preenchimento adequado de cargos na organização e aqui é o ingresso adequado de não competências. E o retorno sobre o investimento. E o retorno sobre investimento? O ROE? É, cargos preenchidos. Custo de seleção, competências agregadas pelo custo de seleção para eu saber o investimento. Tá, Beto? Tá, e aí? Qual dos dois que eu pegaria? Cara, meninos, se liga. É você que manda. É você quem sabe o profissional que você precisa. É você quem sabe quem que é aquele que vai ocupar aquele buraco lá dentro da sua empresa. Então, não tem um certo, um errado, um bonito, um feio, um muito legal e um muito chato. Não existe. É você quem vai decidir. De acordo com o seu planejamento de pessoal. Tá bom? Uma comparação para vocês verem. Seleção de pessoal. Olha aqui. Eu tenho as especificações de um certo cargo. Ou competência. E tenho as características do candidato. Quando eu tenho a especificação do candidato, o que eu estou querendo ver? O que o cargo requer ou a competência desejada. Quando eu olho para o candidato, o que eu olho? O que o candidato oferece. Isso é um dos tipos de seleção pessoal. Eu vejo o que o cara tem de competência. Ou o que eu preciso. Vejo o que o cara me oferece. E analiso. Tá? No X, o que eu vou colocar? Análise de descrição do cargo. Para saber quais requisitos que o cargo exige. Ser ocupante ou definição de competência. E o que eu vou usar no candidato? Técnica de seleção. Para saber quais as condições pessoais para ele fazer isso aqui. Entendeu? Então, eu solto essa análise. Recruto as pessoas. E a seleção é feita para saber quem tem aquela competência. Quem tem a competência aqui. Beleza? Joinha? Ah, e agora? Eu tenho dois. Eu tenho a responsabilidade de linha. E tem a função de staff. Quem que é o staff? Staff é o... A... O... O... I... A... Dor. Como eu falei para vocês. Vocês não preocupam não. Eu estou... Fazendo isso aqui com o mouse. Então, fica feio mesmo. Tá? Então, vamos lá. Como responsabilidade de linha. Decidir quanto ao preenchimento do cargo pago através de emissão de equição de empregado. Decidir quantas características básicas do candidato. Entrevistar o candidato. Avaliar e comparar os candidatos através do resultado da entrevista de temas técnicos. Decidir a respeito da aprovação ou rejeição dos candidatos. E escolher o candidato final do cargo. Pronto. O que é isso? Perceberam? É uma responsabilidade em linha. Tudo certinho. Passo a passo. Passo a passo. Passo a passo. Esse é um tipo de seleção. Tá? Ó. Decide o cargo. Decide a característica. Entrevista. Avalia. Decide. Escolhe. Tá vendo? Então, ó. Agora vamos ver na função de staff. De apoiador. Verifica o arquivo de candidato. Ou executa o processo de arrecutamento. Faz entrevista de triagem. Tá? Tria primeiro para saber quem vai, quem não vai. Depois desenvolve técnicas de seleção mais adequadas. Prepare e treine os gerentes. Ó o staff aqui. Ó o staff aqui. Nas técnicas de entrevistar candidato. Aplica teste psicosométrico ou de personalidade. E acessora os gerentes no processo seletivo, se necessário. Então, ó. Aqui eu tenho uma responsabilidade em linha. A responsabilidade da contratação é toda do departamento de RH. Opa, ficou feio. Tá bom? Aqui a responsabilidade é toda do departamento de RH. Tá? Nesse caso aqui de linha. Deu para perceber bem, né? Que é o DRH. É tudo responsabilidade dele. Aqui não. Aqui a responsabilidade é dos gerentes. O RH é só um staff. É só um apoiador. Tá bom? Certinho? Vamos mais um. Mais do nosso parado. Então aqui. Modelo de colocação, seleção, classificação e agregação de valor. Modelo de colocação. Um candidato para uma vaga. Tá? O que é isso aqui? Quando eu tenho um candidato para uma vaga, eu tenho simplesmente uma colocação. Eu vou colocar o cara na vaga. Acabou. Quando que eu vou usar a seleção? Quando eu tiver vários candidatos e apenas uma vaga. Aqui, ó. Eu tenho um para um. Quando eu tiver vários candidatos para uma vaga, eu já não tenho mais um para um. Eu já tenho, no meu exemplo aqui, só para deixar exemplificado, três por um. Tá? Tenho três por um. Então, eu tenho que selecionar. Quando que eu vou fazer o modelo de classificação? Quando eu tiver vários candidatos para várias vagas. O que eu vou fazer? Eu vou classificar eles de acordo com as vagas disponíveis para saber qual que interessa mais, para qual função, para qual cargo, qual que está mais pronto para assumir função ou cargo. E o modelo de agregação de valor? É aquilo que eu falei lá atrás, no começo do nosso bloco. O que é agregação de valor? Eu pego os candidatos e analiso qual candidato tem competências que interessam à organização. Analiso qual desses candidatos que eles têm as competências legais. Isso é o modelo de agregação de valor. Enquanto na colocação, eu tenho o cara, a vaga, beleza, é só você, vai embora, vamos nessa, tá tudo bom. Na seleção, eu tenho um monte de gente para uma vaga só. Mas olha só, eu não falei que eu estou procurando competência nada. Eu estou selecionando para uma vaga. Então, é todo mundo disputando aquela vaga. No de classificação, não. Eu tenho vários currículos, várias vagas e eu vou classificá-los para saber quem é o melhor para assumir cada vaga daquela. Já na agregação de valor, eu tenho vários candidatos. Mas eu tenho que saber se eles têm a competência que a empresa quer. Porque se não tiver, a empresa não contrata. Nós estamos vendo como que funciona todo o sistema. Nós estamos vendo como que funciona toda a seleção. Gente, é assim mesmo, tá? O processo de seleção de uma empresa não é coisa simples. Não é coisa simples. Vocês vão passar por alguns processos de seleção, vocês vão ver. É difícil. Por quê? Porque a empresa precisa de muita certeza no que ela está contratando. Tirando funções de menor complexidade, vamos pensar aí, qualquer chão de fábrica, zelador, auxiliar de limpeza, esses você não tem grandes competências envolvidas. Então, o processo de seleção é rápido, simples, até porque a rotatividade é grande. Vou dar um exemplo para vocês. Lá em Rio Verde, na minha cidade, tem a Perdigão, né? Tem o complexo agroindustrial da Perdigão. E o chão de fábrica da Perdigão são 7 mil vagas, 7 mil empregos. Eles têm processo de seleção contínuo. Por quê? Porque a rotatividade é muito grande. O cara trabalha 6 horas por dia dentro de uma cama frigorífica, no frio do caramba, gripa com facilidade, passa mal, se afasta por causa de doença. Então, a rotatividade no emprego é enorme. Com isso, o processo de seleção é contínuo. Você leva seu currículo por um mês e ela está tão te amando. Agora, quando você tem que contratar profissional que tem um cargo que é um pouco mais complexo, um cargo que demanda formações, um cargo que demanda perfil pessoal, um cargo que demanda análise do perfil pessoal, quando você tem esse tipo de emprego ou de vaga, aí a coisa muda. Aí você tem que ter toda a tranquilidade para entender que o processo não é tão simples. Daqueles que eu mostrei no último slide. Vamos lá. Vou até voltar nele. Eu já tinha tirado, ia encerrar, já tinha tirado, mas eu vou voltar para falar. Esse primeiro aqui, rapidasso, galera. Rapidão. Rapidão. É isso que eu falei para vocês. Não dá perdigão, é. Gilizado. Por quê? Porque com certeza nós temos muita rotatividade. Então, entra já um, um sai, já um entra no lugar, aí já vai preparando o outro, porque vai sair outro e assim vai. O modelo de seleção, ele é um pouco mais demorado, mas não é tão demorado. Por quê? Você vai ter as provas, os testes, as entrevistas. Então, demanda um tempinho. O modelo de classificação demora um pouco mais. Por quê? O modelo de classificação, eu vou pegar todas as características dos caras, sentar e dividir certinho onde que eu coloco, quem fica melhor onde, qual a sua pontuação, para ter uma ideia, uma classificação de quem vai ficar com a vaga ou não. Agora, o modelo de agregação de valor. A seleção por agregação de valor, há essa demora. Por quê? Você vai fazer teste psicotécnico, teste de personalidade, teste psicológico, você vai fazer entrevista para ver as competências que ele tem, esse demora. Esse demora bastante. Tá bom? Então, depende muito da complexidade do cargo, a demora, num processo desse de seleção. Quanto mais complexo o cargo, mais demorado. Quanto mais demorado é, mais a empresa tem a chance de selecionar o profissional ideal para aquela vaga. Sem desperdiçar sua contratação. Beleza? Daqui a pouco a gente volta.